eu me empolguei aqui, ué, pra onde que eu vou? Ih, aqui é novo hein, deixa eu ver o que que é isso, não tenho ideia, pra onde eu tenho que ir aqui, pra cá, opa, trecho novo, que é um drop, uou, haha, uhul, estou aqui no Virginia, aqui, que é um bike park, perto de casa, eu já falei sobre autopause, em alguns vídeos, porque que eu não uso autopause, o porque eu acho que as pessoas que competem especialmente, elas não deveriam usar autopause, eu vou entrar na trilha, a gente fala sobre isso, o autopause ele pode, destruir, a sua preparação, especialmente, se você faz, prova de maratona, talvez pra cross country, a dinâmica seja um pouco diferente, mas, para as provas de maratona, quando você está treinando, o que importa, numa competição como o Brasil Ride, certo, você tem o tempo de corte, você tem a sua, você tem a distância, você tem, você consegue transformar a velocidade média, no tempo que você tem, para completar, uma determinada etapa, vou imaginar que você está treinando, para o Big Biker, para o Brasil Ride, você sai para fazer um treino longo, de 100 km na trilha, ou na estrada, você termina, em 5 horas, usando autopause, isso quer dizer, 20 km por hora, de velocidade média, e você fica com aquilo na cabeça, eu sei que eu consigo fazer, uma etapa de 100 km, a 20 km de média, no dia da competição, você usa aquilo como referência, se tiver horário de corte, se você estiver andando a 20 km por hora de média, se a sua velocidade estiver a 20 km de média, você sente que está tudo sob controle, mas aí começa, começa, fura um pneu, quebra uma corrente, para para o abastecimento, e na competição, você está com o autopause ligado, ou seja, o cronômetro da competição, e os outros competidores, eles não pararam, então você tem uma realidade distorcida, do que você está fazendo, além disso, 5 horas de pedal, não são 5 horas de desgaste, porque se você usou autopause, o pedal foi 5 horas, mas o total, talvez tenha sido 5 horas e meia, 6 horas, ou seja, na hora de planejar, alimentação, hidratação, pausa, velocidade média, você teria que ter levado isso em consideração, para onde que eu vou, e aqui é novo, deixa eu ver o que é isso, não tenho ideia, para onde eu tenho que ir aqui, para cá, opa, trecho novo, que é um drop, uou, 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 que maxima, olha isso galera, uau, eu não esperava isso, vixi, caiu alguma coisa? Eu estava editando o vídeo e eu tenho uma pequena sugestão Algumas pessoas não vão querer abrir mão de usar o autopause Por motivos pessoais Porque em geral aparece nas mídias sociais o valor mais alto e etc Qual que é a minha sugestão? Que em algum treino, por curiosidade Você leve um outro relógio, ciclocomputador Que você não vai fazer o upload nas mídias sociais E quando terminar um determinado treino Você compara os dados, o gasto calórico, a velocidade média A intensidade do ciclocomputador ou do relógio Com o autopause e do ciclocomputador sem o autopause E vocês vão perceber que existe uma diferença Possivelmente existe uma diferença bem significativa no treino E talvez isso faça com que você deixe de usar o autopause Ou continue usando o autopause Porque para a sua dinâmica não faz a mínima diferença Ou para os seus objetivos Mas de qualquer forma eu só achei importante falar isso Vou falar mais um pouco E é isso Bike Park Com novidade o Bike Park Meu, que incrível Olha isso Olha o pump Olha a sério Olha a sério galera Que top Olha a felicidade Ai, com uma mão aqui ferrou Deixa eu ver pra onde que dá pra ir aqui Será que dá pra ir de novo? Ah não, é um outro Tem duas Ou é a mesma? Não Não é a mesma não Deixa eu tirar uma foto aqui Bora? Segura aí Três Dois Um Bora Top demais Top demais Sabe o que é mais fantástico dessa história? As pessoas que não usam autopause Elas são pessoas que lidam com o imprevisto De forma muito mais eficiente Imagina o seguinte Você não usa autopause, certo? Fura o pneu Você não para o seu ciclocomputador Você deixa ele rolando O que que acontece? Quando você termina de Consertar o seu pneu Consertar a sua corrente Você termina O seu abastecimento Quando você volta pra bicicleta Primeiro Você sabe quanto tempo exatamente Você precisou Pra resolver Um problema mecânico Ou pro abastecimento Você sabe exatamente Qual foi o impacto Na sua velocidade média Consequentemente Você sabe Você consegue com mais eficiência Reavaliar O tempo que você tem Ou o tempo que falta Pra você completar a prova As pessoas Elas Algumas pessoas Elas gastam muito tempo no abastecimento E outras pessoas Elas se desesperam muito Porque elas não tem noção Do que é 20 segundos 30 segundos 2 minutos E elas não tem noção Porque elas não praticam isso E faz muita diferença Acho que é isso Eu cheguei lá Passaram um trecho bacana aqui O que é isso O que é isso Tchau, tchau. Tchau.